Multidimensionalidade, uma palavra grande que guarda as mais variadas formas de representação. E foi daí que surgiu a ideia de uma pesquisadora da Universidade Federal do Piauí em criar um e-book bilingue com os mais variados temas voltados à atenção ao idoso. São pelo menos 17 capítulos que tratam sobre o acelerado envelhecimento populacional que contou também com mais 50 profissionais das mais variadas áreas para a produção e criação desta obra. Nós trazemos a diversidade do envelhecimento, desde a questão da promoção da saúde, aos cuidados com os riscos, a vulnerabilidade, os riscos de queda, os transtornos do sono, a questão do uso de drogas e tabagismo no envelhecimento. São várias dimensões do envelhecimento que nós trazemos neste e-book. O livro digital que foi lançado nesta quinta-feira será divulgado a todo o Brasil, além do encaminho que a biblioteca da Universidade fará a outros países. Será divulgado em todo o Brasil e no mundo, através das plataformas, dos sites. A própria biblioteca da UFPE encaminha para todas as bibliotecas do mundo esse livro, através do seu acervo. Será possível acessar o e-book. E nós teremos, além disso, a acessibilidade para o deficiente visual. Porque esse livro será lido através de um aplicativo em áudio, terá a leitura em áudio. E é assim, preocupados com o bem-estar dessa população, que os idosos ganham neste dia 1º de outubro uma prova de que eles são muito importantes. E é assim, preocupados com o bem-estar.